Oi pessoal, tudo bem? É a Patrícia do blog da Patrícia Ramiro e hoje eu tô aqui com a minha camiseta, ó, Hollywood, Califórnia, pra fazer pra vocês a introdução do vídeo de hoje ou dos, talvez, dos próximos vídeos, porque talvez esse vídeo tenha que ser dividido em duas ou três partes, não sei. Mas eu estou aqui pra falar do dia 3 de agosto, tá, que deve ter sido o quarto ou quinto dia da minha viagem pra Califórnia e Las Vegas. E eu tô aqui pra fazer uma introdução e falar pra vocês o que vocês vão conhecer comigo nesse dia, tá, o que eu fiz. Bom, nesse dia nós dirigimos do nosso hotel até o shopping onde tem a Calçada da Fama e estacionamos o carro lá porque é um lugar que vale a pena estacionar. Nessa área da Calçada da Fama existem bastante museus, tá, além da Calçada da Fama, o Teatro Chinês, nesse shopping também tem uma área onde você consegue tirar uma foto com o letreiro de Hollywood atrás de você. Embora eu não fiz isso nesse dia, mas depois em outro dia eu vou voltar lá e fazer isso pra vocês. O que mais que a gente fez? Então nós conhecemos ali a região da Calçada da Fama, fomos no escritório da excursão pro tour da Casa das Celebridades, tá, aí fizemos o nosso ticket e ficamos na Calçada da Fama, naquela região, aguardando começar a excursão. Depois nós fomos no Madame Tussauds, na verdade a gente foi no Madame Tussauds antes da excursão, porque tinha um horário entre a excursão começar e o horário que nós chegamos lá, então nós fomos no Museu de Cena da Madame Tussauds. Depois fomos pro tour da Casa das Celebridades, tô olhando aqui do lado porque eu tenho uma colinha pra não esquecer. Depois fizemos o tour pelo Teatro do Oscar, que é um tour guiado, ele é todo em inglês, mas deu pra entender bastante coisa e foi super especial entrar naquele lugar onde os atores são premiados e ver tudo que eles podem fazer num teatro, sabe, assim, é muito intenso, ele é imenso, assim, ele é muito bonito por dentro, tá. Como eu tava dizendo pra vocês, o Teatro do Oscar é realmente muito mágico, assim, eu adorei a excursão, achei muito legal, muito proveitosa. Depois, nós fomos no período da tarde, tá, depois do tour da celebridade e tal, nós fomos no Grammy, Museu do Grammy, do Grammy, né, que é lá no centro de Los Angeles e lá ele tem alguns andares e nesses andares você vai ter experiências de música, né, então tem tanto músicas que foram clássicos, que ganharam Grammys pra você ouvir, quanto, sabe, letras, escrita a mão pelos artistas, figurino, tudo que tem a ver com a música e com quem foi premiado pelo Grammy. Tem até cantores gospel lá, muito legal. E nesse ano que eu fui lá, existia um andar exclusivo da Taylor Swift, eu não sou muito ligada nessas premiações, eu não sei se ela tinha ganhado o último Grammy e por isso um andar era só dela, mas foi bem legal, a minha filha adora a Taylor Swift, ela vibrou, né, naquele lugar. Eu assisti também o show da Taylor Swift nessa viagem, vai vir mais pra frente pra vocês, então foi bem legal, tá? Olha, eu tô aqui meia Hollywood, tudo com meu cabelo voando, porque tá 31 graus, eu tô gravando no meu sótão essa introdução, dá o seu joinha pra mim, e eu tô com ventilador aqui pra aguentar esse calor. Bom, voltando ao assunto, depois do Grammy, aí nós nos preparamos pra ir pro Asian Stadium, é um estádio que fica perto da Disney, e lá nós assistimos o nosso jogo de beisebol, que foi muito legal. É super interessante, assim, verificar a cultura, como as culturas são diferentes, né? Enquanto aqui no Brasil o futebol é um esporte, assim, muito requisitado, onde as pessoas vão muito no estádio, mas acaba tendo muita violência, eu não tenho coragem de ir aqui no Brasil e assistir um jogo de futebol e levar meus filhos. Lá nos Estados Unidos eu assisti três jogos, e todos eles eu percebi que é um clima muito, assim, festivo, muito amigo, sabe? Então as pessoas, elas vão pra lá, elas sentam exatamente no lugar que elas compraram, pode ter lugares vagos em volta, elas não mudam de lugar, ela respeita o que ela comprou, ela compra o seu lanchinho, ela tá ali torcendo, ela tá vibrando, ela tá comendo, terminou o jogo, ela cata tudo que ela fez de sujeira, levanta e vai embora, e tudo muito organizado, tem, sei lá, quantas mil pessoas junto, e todo mundo consegue sair numa boa do estacionamento, é uma logística, assim, fantástica, eu achei super, assim, tipo, eu gostaria aqui de morar lá, pra poder ir nos jogos, porque eu achei um clima muito legal. Você percebe que os amigos marcam e compram os lugares próximos, eles sentam próximos, é como se fosse o happy hour, que aqui no Brasil as pessoas costumam ir pra barzinhos e beber, lá o pessoal costuma assistir jogos, então eles sentam junto, assistem o jogo, vibram, torcem, e às vezes até de times opostos mesmo, mas não há briga, não há nenhuma violência, levantam, catam-se o lixinho e saem ordenadamente, uma educação que, eu não sei, eu acho que aqui no Brasil nunca vai acontecer isso, mas, é, se um dia você puder ir lá fora, vai assistir um jogo, tá, não sei, eu assisti lá o jogo de beisebol, que é esse que vai estar nesse vídeo, eu assisti de futebol americano, e de basquete feminino, porque não tinha, não tava na temporada do masculino, e eu achei muito legal, então, assim, o nível de diversão deles é diferente, mas é super civilizado, então vale muito a pena. Uma outra coisa que eu queria falar é, por que que os vlogs não foram ao ar quando eu estava na viagem? Primeiro, porque eu não sou uma blogueira, uma youtuber solteira, que não tem nenhuma, não é nada pra fazer, que não tem nenhuma obrigação, eu sou mãe, eu sou mãe de dois filhos que viajaram comigo, lá em Los Angeles as coisas são longe de um lugar pro outro, então nós tínhamos que sair muito cedo, e chegávamos praticamente de madrugada, a única coisa que eu conseguia era baixar as coisas que eu gravei, pra liberar a memória pro outro dia seguinte, e eu não levei o meu notebook, que eu tinha o meu editor de vídeo, né, porque eu queria comprar o computador lá, e isso eu só fiz no último dia da viagem, então eu não tinha como editar os vídeos, tá, gente, então me perdoe, e quem sabe, numa próxima viagem, os meus filhos estão maiores, menos dependentes de mim, eu consigo fazer a edição direto da viagem pra vocês, mas enfim, quero muito que vocês curtam esse vídeo, ou esses vídeos, eu não sei se vai ser mais de um, a respeito desse dia, dia 3 de agosto, que foi um dia que nós fizemos muitas coisas, e fique ligadinho, porque vai ter mais, então é isso pessoal, beijinho, continue assistindo, e até a próxima, tchau! Estamos aqui na Calçada da Fama, chegamos cedo, agora é 8h30 da manhã, daqui uma hora, uma hora e meia, isso aqui vai estar uma muvuca, vamos pegar um ônibus pra fazer um passeio, um city tour, aqui ó, e o Collins, e o Collins, Greenwood, Winnie, Tinkerbell. ... competitive flight. Another day. O que é o Zila aqui é? Elfão chum! Tchau. 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 Tchau.